Música Estamos na clínica Depilos, aqui você encontra o que há de melhor e mais moderno em tratamentos para beleza. Na Depilos todos os profissionais são formados e profissionalmente qualificados para oferecer o melhor em tratamentos estéticos para homens e mulheres. Música Você conhece a carboxeterapia? A Depilos oferece este tratamento inovador que consiste na aplicação controlada de gás carbônico no tecido subcutâneo, com o objetivo de melhorar a circulação e a oxigenação dos tecidos, promovendo o combate à gordura localizada e celulite. Além disso, é eficaz no estímulo à produção de colágeno e elastina, sendo indicada para o tratamento de outras questões estéticas, como flacidez de pele, estrias e cicatrizes. Música A carboxeterapia melhora bastante a oxigenação e a circulação nos tecidos. Ela vai ajudar a reduzir medidas, vai dar estímulo à produção de colágeno e de elastina. Então ela vai atuar também para flacidez, no tratamento de estrias, de cicatrizes hipertróficas e até de queimaduras, úlceras, coisas que são procedimentos mais médicos. Você com certeza já ouviu falar do Mantos, que conquistou várias famosas pelo excelente resultado do tratamento. É um aparelho não invasivo que combina tecnologias. Ultrassom mais a corrente elétrica de média frequência. O ultrassom promove quebra da célula gordurosa e a corrente elétrica acelera a queima da gordura, além de estimular a ação dos vasos linfáticos. Dessa forma, o Mantos elimina a gordura mais rapidamente. É indicado para redução de medidas, tratamento da celulite de todos os graus e no pós-operatório de cirurgias plásticas. Tem que vir experimentar. O Mantos é um aparelho que combina um ultrassom com uma corrente elétrica. Ele vai atuar tanto para redução de medidas, quanto para a celulite de todos os graus. Ele vai ajudar também no pós-operatório de cirurgia plástica, para drenagem de hematomas, às vezes em caso de alguma fibrose residual de cirurgia plástica. Então é um aparelho bem completo e bem bacana. Aqui na Clínica Depilos, o objetivo nosso é realmente a estética, né? Com o dia a dia corrido, é preciso buscar praticidade. A solução está na depilação a laser. Com o dia a dia corrido, é preciso buscar praticidade. A solução é a depilação a laser. Bastam algumas sessões e pronto. Você se vê livre dos pelos. A boa notícia é que ao longo das aplicações, os pelos grossos e escuros ficarão mais claros e finos. Outra boa notícia é que o laser está democrático. Novas máquinas permitem que peles negras, morenas e bronzeadas também sejam depiladas. E a Depilos oferece o que há de melhor na depilação. Basta agendar a sua avaliação. Na Depilos, todos os profissionais são formados e profissionalmente qualificados para oferecer o melhor em tratamentos estéticos para homens e mulheres. A depilação a laser está sendo mais usada agora por questão de praticidade e conforto. Aos poucos os pelos vão sendo eliminados. O crescimento dele vai ficando mais lento. Uma média de 8 a 10 sessões. Você já vê um resultado bom. Ele é indicado para todos os tipos de pele, todos os tipos de pelo. homens e mulheres, qualquer região, qualquer parte do corpo, exceto sobrancelha, porque a ponteira não permite o design da sobrancelha. Uma das maiores vantagens da depilação a laser é o conforto e a praticidade, porque a partir de um certo tempo, as sessões, você não precisa mais fazer uso de cera, nem lâmina, nem mesmo a depilação a laser. Os pelos são eliminados mesmo. Esse resultado foi excelente. Eu fiz 10 sessões de cada. Já na quarta sessão, a gente vê um resultado significativo. A carbótes parece que ela acelera mais o processo. Então, você consegue ver uma firmeza melhor da pele depois de algumas sessões. O mantes ajuda, né? Ele vai diminuindo aquela gordurinha indesejável, né? Que nós mulheres não gostamos muito. Fiquei muito satisfeita com o tratamento, atingi os objetivos até acima do que eu estava esperando. Excelente! Bom, na verdade, eu conheci a clínica porque eu trabalho aqui perto e aí passava sempre na porta e tinha a curiosidade de vir conhecer. Eu faço depilação na axila e estou na sexta sessão já. Já, a diferença é notável. Então, desde a quinta sessão, eu já senti os meus pelos bem diminuídos, bem mais ralos. Então, a diferença é muito boa. A receptividade aqui da clínica, da equipe, é muito boa, muito positiva. Tem um diferencial da localização, é bem próximo do meu trabalho. Então, para mim, fica bem fácil o acesso. E você também conhecer o profissionalismo, preço, qualidade e excelente localização da Depilos. Viva feliz com o seu corpo! 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 Viva feliz com o seu corpo!